Você já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer e já ouviram o canto triste da raponga anunciando que na terra vai chover já experimentaram gabiroba bem madura já viram as tardes quando vai anoitecer e já sentiram das planícies orvalhadas o cheiro doce da frutinha moçambê pois meu amor tem um pouquinho disso tudo e tem na boca a cor das penas do tiê quando ela canta os passarinhos ficam mudos sabem quem é o meu amor ele é você 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 você